Esse aqui é o acepsia, carvão ativo pra pele mista. Eu comprei esse sabonete porque eu tô sentindo que minha pele tá ficando com muito cravo. Muito cravo mesmo, tá? E eu botei fé. E eu botei fé. E eu botei fé. Ele remove as impurezas da pele sem ressecar. Eu lavei meu rosto e ele não ficou ressecado como os outros sabonetes que eu já utilizei pra cravo e espinha. Não ressecou. Ficou a minha pele com a mesma toque, né? A mesma suavidade do dia a dia normal mesmo. Então assim, ele não ressecou a minha pele já é um ponto bem legal. Ele reduz a oleosidade e o brilho. Então, ele dá uma reduzida assim na oleosidade da pele e no brilho. Ele dá uma segurada. Então, isso é muito legal porque quanto mais a nossa pele é oleosa e a minha pele, ela fica oleosa. Então, ela vai gerando muito cravo. Também tem gente que a pele é muito oleosa e dá muita espinha. O que o asepsia, o sabonete, vai promover pra gente é remover toda a oleosidade da nossa pele, tá? E também dá uma ajuda pra parar de estourar tanto espinha e tanto cravo surgir. Porque é surreal. É surreal. Sério. Falando sério. Às vezes, o cravo sai e não para. Tem lugar aqui no meu rosto que tem o cravo que é cativo. Ele sai, eu tiro. Daqui a um mês, ele tá de novo no mesmo lugar. Então, eu vou usar esse sabonete asepsia. Eu já utilizei uma vez. E vou usar ele quando ele estiver chegando no final. Eu vou fazer um outro vídeo pra falar pra vocês se esse sabonete aqui, com certeza, teve uma ação pra secar esse bendito cravo que não seca nem cavacatuça no meu rosto, tá? Fica mais ou menos aqui. Aí, ele fica aqui, ó. Eu acho que deve ter até uma marquinha. Que eu já dei uma espremidinha nele esses dias, entendeu? Fica aqui nessa parte do meu rosto. Então, eu vou usar esse sabonete aqui, a sepsia, na esperança de dar uma solução final pra esse problema que eu tô no meu rosto. Esse sabonete aqui, ele vai combater e vai prevenir cravos e espinhas no nosso rosto. O que é muito legal mesmo. Tô botando muita fé que ele combata todos os cravos que eu já tenho no meu rosto e que eles não voltem mais. Ele tem 80 gramas. Não é cheiroso, tá? Já vou falar pra você que eu não pergunto. Ah, é cheiroso? Não tem um cheiro cheirosão. Na realidade, ele não tem cheiro de nada. Eu já utilizei, ó. Vem escrito aqui o nome. Também é um sabonete detox. Ah, eu não tenho cravo, não tenho espinha no meu rosto. Mas se você quer fazer uma esfoliação, você quer dar uma limpeza no seu rosto profunda, utiliza esse sabonete porque ele também é detox. O carvão, ele diminui o excesso de oleosidade e brilho da pele, tá? Ele também vai purificar a pele, desobstrui os poros e remove também as impurezas. Ele também vai fazer uma limpeza da sua pele. Vai remover todo tipo de impureza que você tenha encrostada na sua face, no seu rosto. Ele vai remover. Eu tô botando muita fé nesse sabonete aqui da sépsia. Se você não é inscrito no canal, não perde tempo. É de graça. Já se inscreve. Aqui embaixo tem o botão de se inscrever no canal pra você conferir várias dicas que eu trago toda semana pra você. Tchau, 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 tchau.